Desde ontem eu não vejo meu amor Minha saudade é grande, a minha dor maior Poucas horas que parecem longos anos Quanta monotonia traz este desengano Que seria dos meus olhos sem seus olhos E seria minha vida sem você Vou caminhar essas horas lentamente Não sei quando outra vez vou ver você Não sei quando outra vez vou ver você Que seria dos meus olhos sem seus olhos Que seria minha vida sem você Não sei quando outra vez vou ver 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 você Obrigado.